Здравствуйте! Добрый день! Eu quero aprender russos! Como eu faço? Vamos aprender! Só repite de mim coisas simples! Здравствуйте! Здравствуйте! É uma palavra bem simples! Здравствуйте! 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 Quase! Isso significa Olá em russo! Bom dia em russo! Добрый день! Добрый день! Parece russo! Eu sou quase um russo! Amanhã vai ser incrível esse podcast! Hoje estou aqui com a amiga Alessandra A russa! Que no Acre! Às 19h, temos ela! A russa! Vai ser incrível! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amanhã às 19h, eu e a russa, Alessandra, ao vivo! Tchau! Tchau, tchau, tchau! A caraca! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!